Olá, bom dia pra você. Um levantamento recente feito pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo revela que em média 33 paulistas foram internadas por dia em decorrência de miomas, somente no ano passado. No total foram 12 mil internações em todo o estado. O mioma é um tumor benigno que é alimentado pelo estrógeno, o hormônio liberado durante todo o período fértil. Isso explica a razão de 80% dos casos de internações registrados serem em mulheres entre 20 e 50 anos. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre ginecologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br barra pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Ana Lúcia Beltrame, médica, ginecologista e obstetra. Ana Lúcia, bom dia. Obrigada, viu, por voltar. Obrigada a você pelo convite. Agradecemos muito. O mioma é uma doença que atinge mais da metade das mulheres no mundo, mas a maioria nem sabe que tem esse problema. Se o problema não for tratado corretamente, o mioma pode crescer, causar anemia e comprometer outros órgãos. O diagnóstico dos miomas em geral, ao contrário da endometriose, costuma ser mais precoce. Os miomas ganham denominação específica a depender da localização. Eles podem causar sintomas como sangramento uterino anormal, o que aumenta também o número de dias de sangramento e levar à anemia por deficiência de ferro, chamada anemia ferropriva. No caso dos miomas submucosos, eles aumentam o risco de abortos. A mulher pode abortar mais de uma vez, porque existe um tumor dentro do útero, competindo com o feto no seu crescimento. E há miomas que podem crescer e que merecem atenção redobrada e tratamento. Na investigação do mioma, alguns exames complementares podem ajudar, como a ultrassonografia ou a ressonância magnética. É importante esclarecer que o risco de um mioma, que é um tumor benigno, se transformar num tumor maligno é mínimo. Quanto às cirurgias, vale esclarecer que há basicamente duas. A miomectomia, que é a retirada de um ou mais miomas, e a esterectomia, que é a retirada completa do útero. Lembre-se, se tivermos na família mãe, irmãs ou tias com histórico de endometriose ou miomas, devemos redobrar a atenção, porque aumenta a chance de ter esse tipo de problema. É muito importante que a mulher faça um acompanhamento adequado com o médico. E essa relação deve ser de confiança, de diálogo franco, para que a conduta sobre o tratamento seja feita de maneira mais adequada. E em geral, o ginecologista recomenda tratar o mioma mais pelos prejuízos, a qualidade de vida da mulher, do que pelo risco de se tornar um câncer. Ana Lúcia, que prejuízos são esses em qualidade de vida da gente? Então, o mioma, ele é muito frequente, como a gente acabou de ver. Dependendo da localização e do tamanho do mioma, ele pode causar diferentes sintomas. O mioma, basicamente, ele pode se localizar dentro do útero, na parede do útero ou fora do útero. Dentro do útero, eles são chamados submucosos. E eles podem causar sangramento e, para as mulheres que querem engravidar, podem causar dificuldade para engravidar e mesmo abortamentos de repetição, porque competem realmente com o feto. Aqueles miomas que estão localizados na parede do útero, ou seja, na musculatura do útero, dependendo do tamanho e de onde ele está localizado, pode causar aumento do sangramento menstrual, menstruações mais frequentes, hemorragias e, consequentemente, anemia, fraqueza, indisposição. E para aqueles miomas que se localizam fora do útero, como se fosse um enfeite no útero, dependendo do tamanho deles, eles podem comprimir outros órgãos, como, por exemplo, a bexiga, que pode dar disfunção na parte urinária. Então, depende muito da localização e do tamanho desse mioma. A retirada do útero, essa decisão, ela acontece em que momento? Quando não houve um tratamento adequado e o mioma cresceu demais? Olha, depende muito de cada caso clínico. Hoje, o que a gente tenta sempre é uma conduta mais conservadora, principalmente para aquelas mulheres que estão ainda em idade reprodutiva e não constituíram a sua prole. Então, existem algumas cirurgias, uma delas é a retirada dos miomas, que ela pode ser feita tanto por cirurgia aberta, mas atualmente, dificilmente a gente se indica uma cirurgia aberta, a não ser que o mioma seja realmente muito grande, ou por laparoscopia. A laparoscopia, ela é uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente coloca uma câmera no umbigo, enche o abdômen de gás, né, para poder distender, e a gente faz dois ou três microcortes laterais aqui no abdômen, por onde entram as pinças. E a gente consegue retirar esses miomas sem que se abra o abdômen. Então, a vantagem desse tipo de cirurgia é a recuperação, a manutenção do útero, então a mulher, ela pode ainda reproduzir, né, menos dias de internação, é menos dolorosa, então é uma alternativa que muitas vezes a gente se utiliza. E só para encerrar, antes de ir para as perguntas, essa, essa, reforçar isso, que é um tumor benigno, benigno, isso. E para se transformar em maligno, existe uma chance muito pequena, é isso? Não, o mioma, ele não se transforma em maligno, né, então a gente retira os miomas justamente por conta das consequências clínicas que elas podem causar para a mulher. Então, ou um abortamento, ou um aumento de sangramento, ou dor, mas não por conta da chance de maglinização. Entendi. Olha, a Vera Vieira da Rocha mandou uma pergunta para a gente, então, resumindo é assim, olha, ela tinha, ela fez vários tratamentos para o mioma, né, tomando hormônios, com injeções e tudo. Ela engordou 15 quilos, teve fortes dores de cabeça, ela acreditou nesse tratamento e chegou um momento em que ela descobriu que não adiantou, ela retirou, optou pela retirada do útero. O médico foi contrário, porque ela tinha 27 anos na época e era muito nova. Então, ela pergunta assim, na verdade, ela diz, olha, eu sofri com os sintomas dos miomas por longos nove anos, na esperança de cura, e não tive resultados. Ela comenta isso com você. O mioma, ele é uma doença que ele é dependente do hormônio feminino. Então, muitas vezes, quando a mulher, ela entra na menopausa, ela sofre uma redução desses miomas e a gente não precisa operar. Existem alguns tratamentos clínicos, mas esses tratamentos clínicos, eles são paliativos, como o uso de progesterona, existe uma medicação que é o análogo do GNRH, que deixa a mulher como se estivesse menopausada para poder diminuir os miomas. Mas uma vez que ela para de utilizar esses hormônios, o mioma, ele volta a crescer. Então, o tratamento do mioma, quando realmente necessário, ele tem que ser cirúrgico, né? Então, porque esses tratamentos hormonais, muitas vezes, eles são somente paliativos. E se a mulher, ela não estiver muito próximo da menopausa, ou se o mioma, ele for muito grande, ou dependendo da localização, por exemplo, o mioma submucoso, que vai causar ou muito sangramento, ou uma dificuldade para engravidar, ele realmente precisa ser retirado. Agora, a retirada do útero, como eu disse anteriormente, é uma medida, assim, drástica, né? A gente realmente tenta não retirar o útero, principalmente nas mulheres mais jovens. A Tainá Pereira, do Mato Grosso, escreveu no Facebook, olha, eu coloquei o DIU já faz seis meses. Eu notei que começaram a aparecer espinhas no meu rosto. Eu gostaria de saber se isso tem alguma coisa a ver, já que o DIU que eu coloquei é o de cobre, portanto, não tem hormônio. Antes, eu usava em injeção mensal. O que acontece, muitas vezes, é uma confusão de falar, olha, o DIU, ele me causa acne, piora a minha pele. Na verdade, a falta do anticoncepcional é que vai piorar a pele. Porque, muitas vezes, a pessoa tem uma tendência a formar acne, ou tem um desbalanço hormonal, que o anticoncepcional oral, ou mesmo a injeção, que é por conta de, é um contraceptivo, ele conserta, ele melhora. E daí, na falta desse, porque o DIU é um dispositivo intrauterino, e o de cobre, ele realmente não tem hormônios. Então, ela fica sem aquele tratamento hormonal. Então, não é o DIU. Muito provavelmente, é a falta da pílula anticoncepcional que está causando aí essa recuperação dessas acne. Entendi. Olha, a Francisca tem 52 anos e é de São Paulo. Ela diz, já há alguns anos, eu tenho muitas dores de cabeça antes de menstruar e depois. A ginecologista disse que os exames estavam ok. Mas, em uma tomografia da bexiga pedida pelo urologista, devido a cálculos renais, apareceram nódulos de mioma. A minha ginecologista pediu um ultrassom e deu tudo normal. O que pode ser a causa, Ana Lúcia? Olha, a dor de cabeça, muito provavelmente, não tem nada a ver com o mioma. Muito provavelmente, essa dor de cabeça deve ser da variação hormonal perimenstrual, porque ela tem no período perimenstrual. A tomografia, ela não é o melhor exame para ver mioma. Mas, muitas vezes, a bexiga, ela se posiciona na frente do útero. Então, quando for fazer esse exame de imagem, pode ser que tenham sido visualizados pequenos miomas que a ultrassonografia, dependendo do tipo de ultrassom, porque a gente tem hoje até o ultrassom 4D, e os ultrassons de primeira linha, que são aqueles ultrassons que a gente tem no consultório, que a resolução não é tão boa. Então, dependendo do tipo de ultrassom, do tamanho do mioma, se ele for muito pequenininho, às vezes a gente não consegue diagnosticar. Mas, muito provavelmente, se não foi visto o ultrassom, não deve ser muito importante. A Iliana Reis é de Caeté, Minas Gerais. Ela diz, gostaria de saber se a mola hidatiforme, é isso mesmo? É um tumor maligno. Ela teve, por quatro vezes ela engravidou, teve esse problema da gravidez molar, e precisou fazer químio. Logo depois, ela retirou o útero. Então, ela quer saber se é um tumor maligno também. A mola hidatiforme, ela é um dos tumores decorrentes da gestação. É um tumor da placenta, do tecido trofoblástico. E na grande parte das vezes, mais de 80% das vezes, a mola, ela é um tumor benigno. Somente uma pequena parte das molas, é que elas são molas invasoras ou que se malignizam. Mas ela tem um potencial de malignidade. Então, não é porque a pessoa tem mola, que ela tem um diagnóstico de uma doença maligna. Mas como ela tem um potencial de malignizar, ou de ser invasora, toda mulher que tem uma mola hidatiforme, ela tem que ser submetida após a retirada do tecido palacentário, que vai ser feita ou por aspiração, ou por curetagem, ela tem que ser submetida a dosagens periódicas de beta-HCG, que é o hormônio da gravidez. E se a gente observar uma elevação desse beta-HCG, daí sim a gente desconfia de uma mola invasora, de um tumor, e tem que ser tratado com uma quimioterapia. Olha, a Isabela diz o seguinte, eu tomo anticoncepcional há mais ou menos três anos, e é do mesmo tipo. Ela cita qual é. Tem um problema? Existe algum problema de se manter o mesmo durante esse período? Olha, tem um grande mito, que é o uso de anticoncepcional pode trazer algum tipo de prejuízo para a saúde em uso contínuo. Então, assim, esse uso contínuo, ele não tem grandes problemas, na verdade, não tem problema, se a paciente não tem nenhuma contraindicação para o uso de contraceptivos orais. Entendi. Olha, o pronto atendimento foi às ruas, tá? A gente foi para Campina Grande, na Paraíba, para ver mais uma dúvida sobre ginecologia. As imagens são da TV Itararé. Meu nome é Patrícia Mello e eu queria saber, a pílula do dia seguinte desregula o ciclo menstrual e quantos podem ser tomados por mês? Olha, a pílula do dia seguinte, ela não deve ser utilizada como método contraceptivo. Ela é um anticoncepcional de emergência. Então, ela só deve ser utilizada em casos de emergência. Por quê? Porque é uma carga hormonal muito grande e que o organismo recebe de uma forma aguda e isso pode, sim, desregular o ciclo menstrual. Então, ela não deve ser utilizada mais do que uma vez por mês. Na verdade, ela não deve ser utilizada com frequência, somente em casos de emergência mesmo. Muito bem. Olha, a Josi Maldonado diz o seguinte, eu sou de Arapongas, tenho 30 anos e estou grávida. Eu estou com infecção urinária desde o começo da gravidez. Tem algum perigo de fazer um parto normal? Ah, ela faz duas perguntas, né? Tá. Então, primeiro ela diz que ela está com infecção urinária desde o começo da gravidez. Ela pergunta se isso é algum problema. Isso sim, existe um problema. Ela precisa ver a causa dessas infecções urinárias porque a infecção urinária na gravidez é uma das principais causas de trabalho de parto prematuro. Então, toda grávida, mesmo que não tenha sintomas, a gente faz exame de urina, cultura de urina de uma maneira frequente, justamente para evitar esse trabalho de parto prematuro. E a outra questão dela, qual que é? É, daí ela faz essa relação, né? Por causa disso, ela vai ter que fazer uma cesárea? Não, não, isso não tem nenhum tipo de relação. Olha, a Patrícia Mota disse, eu tive um mioma submucoso, eu tive que retirar o útero e as trompas. Eu posso ter mioma nos ovários? Não, não. O mioma, ele é um tumor exclusivo da parede do útero, né? Então, os ovários, eles não têm miomas, não. Raquel de Sades, tenho 35 anos e 5 miomas. Eu engravidei, os médicos dizem que os miomas não... Aliás, eles dizem que são grandes os miomas. Falaram que eu não poderia engravidar, porque eles estão no útero, e que meu filho é um milagre. Mas até hoje eu sinto muitas dores e não menstruo mais. Isso é normal? Eu tenho que operar? Mas sempre me dá anemia. O que eu devo fazer? Olha, acho que a principal coisa que ela tem que fazer é realmente procurar um ginecologista, ser submetida a um exame clínico, a um exame ultrassonográfico. E dependendo do tamanho dos miomas, e dependendo da localização, e principalmente dos sintomas que isso causam para ela, então se ela tem um ciclo com muito sangramento, ou tem o intervalo entre os ciclos muito curto, que pode causar anemia, fraqueza, desânimo, daí sim ela tem que realmente tratar. E um dos tipos de tratamento, muitas vezes, pode ser a miomectomia. A Ana Paula Cordeiro pergunta justamente sobre isso. Se eu tenho um mioma submucoso, qual a melhor cirurgia a fazer? Laparoscopia ou a normal? Não. O mioma submucoso, ele é para dentro do útero. Então, na grande parte das vezes, a gente não faz a laparoscopia. A gente faz uma outra cirurgia chamada esteroscopia. A esteroscopia, ela não precisa cortar a barriga. A gente vai por dentro do útero. Porque se o mioma, ele está dentro do útero, a gente entra dentro do útero e distende a cavidade uterina com soro fisiológico ou com um manitol, que é uma outra substância. E através de um aparelho, que é o esteroscópio, a gente consegue fatiar esse mioma para dentro do útero e retirar. Então, se o mioma, ele se localiza muito próximo da superfície do útero, apesar de estar dentro do útero, às vezes a gente precisa guiar por laparoscopia, essa cirurgia que vem por cima, para que a gente não atravesse a parede uterina. Porque se a gente está dentro do útero e fatiando, muitas vezes a gente perde o parâmetro de onde o útero vai acabar. Então, algumas vezes a gente tem que guiar por laparoscopia. Mas miomas submucosos têm que ser retirados por esteroscopia. Muito bem. Olha, Cecília Edu diz, eu tenho o meu útero retrovertido, eu posso engravidar? O que eu devo fazer? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório. O útero retrovertido, ele é somente uma variação da posição do útero. A grande parte dos úteros, eles são na posição antiversofletida, ou seja, são voltados para frente. Algumas mulheres têm o útero voltado para trás. Se nada, se isso é uma variação normal da normalidade, por exemplo, é que nem sedestro e canhoto. Então, a mulher que tem o útero retrovertido, que não é o mais comum, normalmente ela pode engravidar sem nenhum problema. Agora, existem algumas afecções, como por exemplo a endometriose, que podem, de uma maneira patológica, ou seja, doente, mudar a posição do útero para retrovertido. Daí, nessa situação, não por conta da posição do útero, mas muitas vezes por conta da gravidade da doença que provocou essa alteração da modificação da posição uterina, ela pode ter dificuldade para engravidar. Então, é importante ela procurar um ginecologista. Você falou de endometriose, a Rose, que é de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ela pergunta, ela diz, perdão, eu tenho 35 anos e eu nunca tive filhos. Aos 30, eu tive de fazer uma desobstrução de trompas e endometriose. Gostaria de saber quais são as chances de eu poder ter um filho. Olha, a gente, quando um casal está tentando engravidar há mais de um ano e não tem nenhum sucesso na gravidez, ele deve ser submetido a uma investigação diagnóstica. A endometriose é uma das doenças que pode sim causar dificuldade para engravidar, mas nem todas as mulheres que têm endometriose vão ter dificuldade para engravidar. Então, se ela está tentando engravidar há mais de um ano, é importante que ela procure um especialista em reprodução assistida para que se faça uma investigação tanto dela quanto do marido. E um dos principais exames que a gente pede para o marido é o espermograma. E aí sim, esse médico vai conseguir dizer se existe alguma outra alteração ou se ainda existe endometriose que pode aí alterar a fertilidade dessa paciente. Olha, a Raquel, os miomas dão muitas dores, mas os médicos falam que isso não dói. Então, que dor é essa que eu sinto? A Raquel de Sá, que já tinha feito uma pergunta e ela complementou. Olha, o mioma, dependendo da localização, ele pode sim causar dor. Ele pode causar tanto dor de compressão, se ele se localiza fora do útero, e se ele for muito grande, pode causar cólica menstrual, pode causar várias cólicas menstruais. Agora, nem toda dor pélvica é causada por mioma. Então, a gente precisa, muitas vezes, de alguns exames complementares para ver se isso realmente é a causa dela. Porque existem muitos miomas, grande parte deles, que são assintomáticos, que não causam nenhum tipo de alteração e de dor. Olha, a Juliana diz que tem 34 anos e mora em Londres. Ela tenta engravidar há mais de um ano. Ela diz, há dois meses, eu fui diagnosticada com microprolactinona. Microprolactinoma. É um pequeno tumor da hipófise que produz o hormônio chamado prolactina. Ah, ela está fazendo um tratamento. Ela continua menstruando a cada três semanas e o que, segundo a médica, daqui não é comum. porque quando a prolactina está alta, uma das consequências seria a menstruação parar ou atrasar. Eu sigo tentando engravidar. Gostaria de saber se você teria alguma recomendação, alguma informação que possa me ajudar nesse momento do tratamento. A prolactina, ela é um hormônio que normalmente está aumentado na gravidez e na amamentação. E quando ela está aumentado fora dessas condições, ela pode sim causar alterações menstruais, tanto irregularidade como ela está tendo quando ausência da menstruação. E pode ser uma causa de dificuldade para engravidar. Então, se essa prolactina, ela está corrigida, né? Então, se ela está tomando a carbegolina, que é um dos medicamentos que a gente usa para baixar, a prolactina está corrigida e ela ainda continua com alterações menstruais ou eventualmente não tem mais alterações menstruais e está tentando engravidar, então, é importante que ela faça o diagnóstico, procure um médico e veja se não existe algum outro fator associado a essa hiperprolactinemia que pode estar dificultando a gravidez. Entendi. Bom, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre ginecologia. Continue aí, continue enviando suas dúvidas. A gente volta já. Estamos de volta com o pronto atendimento. O tema de hoje é ginecologia e quem está tirando suas dúvidas é Ana Lúcia Beltrame, ginecologista e obstetra. Ana Lúcia, a Michele Constante, a de Sumaré, ela diz, eu tenho 27 anos e pressão alta. Meu ginecologista disse que eu tenho que tomar um anticoncepcional correto. Isso é verdade? Existe algum específico? Olha, a hipertensão grave, dependendo do tipo de hipertensão, é uma contraindicação para o uso de anticoncepcional. Então, se ela desenvolveu essa hipertensão com o uso de contraceptivos, realmente ela tem que utilizar um outro método contraceptivo. E dependendo se essa hipertensão for uma hipertensão grave, o anticoncepcional oral, muitas vezes, não é a melhor opção para essas pacientes. A Mayara Moraes é de Campinas. Eu tenho duas filhas e a segunda está com três meses. No mês passado, eu menstruei bastante e neste mês não menstruei nada. Existe algum problema? Ela tem três meses a filhinha dela? Isso. Provavelmente, acho que ela deve estar amamentando. Então, se ela estiver amamentando, na amamentação, existe um hormônio que é o hormônio da prolactina que ele altera o ciclo menstrual, como ela está elevada. Então, nesse período, durante a amamentação, a menstruação, ela pode ficar completamente irregular. Ela pode não vir, pode vir mais vezes, vir mais espaçadamente. Então, isso muito provavelmente é decorrente da amamentação. Agora, caso ela não esteja amamentando, é importante que ela vá ao obstetra ou ginecologista, né, que fez o parto para ver se está tudo bem. Mas ainda pode ser decorrente das alterações da gestação. Entendi. A Adriana Valério diz o que é miohipertrofia? Qual é o tratamento? Então, miohipertrofia é um aumento da musculatura. Quando é do útero, né, esse aumento da musculatura do útero, ele pode ser decorrente de um tumor, como, por exemplo, o mioma, ou ele pode ser decorrente de uma alteração chamada adenomiose. A adenomiose, ela é uma doença que pode causar o aumento da musculatura uterina, o aumento do útero, e pode causar dor, pode causar dor para ter relação, pode causar aumento do sangramento menstrual. Agora, essa miohipertrofia, ela também pode ser inespecífica. E se ela não estiver causando nenhum tipo de problema, a única coisa que ela tem que fazer é um controle dessas imagens, né? De Pederneiras, vem a pergunta da Luciana. Ela tenta engravidar há um ano. Em janeiro, ela e o marido fizeram exames. Naquele mês, o médico disse que ela havia ovulado. O espermograma do marido dela deu normal, não excelente, mas normal. E o médico receitou um remédio para ovular. Eu estou com dúvida se devo ou não tomar. Olha, depois que um casal está tentando engravidar há mais de um ano, ela fez certinho. Ela procurou um especialista. E das causas de dificuldade para engravidar, a gente tem as causas femininas, as causas masculinas. Existe uma associação de fatores em cerca de 20% dos casos. E tem aquelas ainda, aqueles casais que a gente não consegue saber o porquê que está tendo dificuldade para engravidar. Que tem até um nome, chama-se infertilidade sem causa aparente, que pode acometer 15% dos casais. Quando a gente faz uma investigação, a parte do homem, o principal exame que a gente pede é realmente o espermograma. Para a mulher é um pouco mais complicado, porque todo o processo reprodutivo ocorre dentro do corpo da mulher. Então, a gente precisa ver se as trompas estão normais, e a gente pede um exame que chama-se esterossalpingografia, se o útero está normal, se não tem nenhum mioma, se o ovário está normal. Então, assim, é importante que ela faça uma investigação e a indução da ovulação pode sim, com relação programada, pode ser, sim, um dos tratamentos para ela tentar engravidar. Ana Lúcia Beltrame, ginecologista e obstetra, muito obrigada. Recebemos muitas perguntas e vamos voltar a esse tema em breve. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada, viu Ana Lúcia. O programa de hoje fica por aqui, amanhã o pronto atendimento volta em outro horário, a uma e meia da tarde. O nosso tema será direito imobiliário. Bom dia, bom final de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho